Olá, meus amores, tudo bem com vocês? E aí, realizaram a atividade de vocês? Aproveitaram esse tempinho já para tomar aquela água, ir ao banheiro e fazer aquele lanchinho? Espero que já tenham feito tudo isso, porque nós entraremos agora em mais um momento de aprendizado, né? Nós teremos aula de ciências humanas. Eu sou a professora Mirth, e hoje falaremos sobre mapas. Faremos aí, então, um estudo sobre mapas, sabendo que muitas crianças têm dificuldade em fazer a leitura, né, desses mapas. Mas o que são mapas? Os mapas são representações gráficas feitas, geralmente, em uma superfície plana, como o papel, com a finalidade de apresentar informações da realidade. Então, os mapas são representações de algo que é real. Neste caso, pode representar aí um município, um estado, um país, um continente, ou pode representar todo o globo terrestre, né? Todos os continentes, os oceanos, mas ele é feito, geralmente, em uma superfície plana, como é o caso do papel. Então, são representações reais, certo? Quais as finalidades de um mapa? O que pode ser representado no mapa? E o que é uma representação no mapa? Vocês sabem o que significa isso, tudo isso? Sabem responder essas questões? É sobre isso que nós iremos falar hoje. Os mapas também têm o objetivo de representar informações pertinentes à sociedade e ao espaço geográfico. Geralmente, quando a gente fala de mapa, né, a gente só lembra ali que serve para a gente se localizar, ou a gente localizar um determinado local. Mas não é somente para isso que servem os mapas, não. Eles também servem para representar informações que são pertinentes à sociedade. Que pode se dizer, pode se falar sobre o clima de determinado local. A gente pode falar sobre o próprio mapa geopolítico na divisão por meio das regiões aí. Nós podemos também utilizar os mapas para poder tentar representar alguma coisa relacionada ali à história, algum fato histórico, né? Então, os mapas não servem somente para a gente se localizar, não. Os principais elementos gráficos, cartográficos, né? Os elementos que estão presentes aí no mapa são o título, o título, onde a partir do título a gente já dá para entender sobre o que se trata esse mapa. Principalmente se for o mapa temático, que é o caso aí desse mapa que fala sobre a densidade demográfica, né? A legenda, a legenda que ela pode vir aqui com cores, ou podem utilizar também ícones, ou linhas, outros tipos que nós vamos estudar daqui a pouquinho, né? Mais para frente aqui. Temos também a escala, que é a escala gráfica ou numérica, né? Onde vai representar aí, a gente vai saber quantos centímetros de cada partezinha aí do mapa representa em quilômetros, né? No caso, o tamanho real. Porque o tamanho real, ele é reduzido aí para poder formar o mapa. E aí, cada centímetro do mapa representa uma aí, quilometragem. Quilometragem vai depender do tipo de mapa que a gente está trabalhando, certo? Temos ainda a orientação geográfica. Essa orientação, ela pode vir assim, só com uma setinha indicando qual é o norte, que aí a gente já vai saber qual é leste, qual é o oeste, onde é o sul. Ou pode vir uma rosa dos ventos aí já com todos, né? Norte, sul, leste, oeste, certo? E ainda todos os mapas, eles vêm aí acompanhados de uma fonte. A fonte é aonde foi feita essa pesquisa, né? Onde foi construído aí esse mapa. Que, obviamente, quando se trata de um mapa com essa questão aqui da densidade demográfica, é feito a partir de pesquisa. E, geralmente, nós, é normal, né? A gente vê aqui no Brasil os mapas feitos, produzidos aí pelo IBGE. IBGE, porque é o Instituto de Pesquisa aqui do Brasil, né? Geografia e Estatística. O título. O título que, por vezes, vem acompanhado de um subtítulo, é indicador do tema retratado quando se trata de um mapa temático. E para que a gente possa fazer essa leitura do mapa de forma correta, a primeira coisa que a gente deve fazer é ler o título para que a gente possa compreender o que ele indica, né? Sobre o que esse mapa ele está falando. Aí a gente tem um exemplo. Biomas com espécies ameaçadas de extinção. Só a partir desse título a gente já compreende o assunto aí retratado aí no mapa, né? Essa representação, no caso, gráfica a partir aí do mapa, né? Em mapas históricos, o título também costuma indicar o ano ou o período do espaço representado. Como a gente tem aqui no exemplo. Países colonizados e colonizadores em 1945. Então, geralmente, quando se trata de mapas históricos, além do título aí, ele vai estar acompanhado também com um mandato ou um período, certo? Legenda. As legendas são os significados dos símbolos existentes nos mapas. Como a Pró falou para vocês, pode vir representado a partir de cores, como a gente tem aqui do lado, né? Representando os estados. Mato Grosso, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Minas Gerais. Ou podemos utilizar também símbolos, né? É outra forma aí de se apresentar essas legendas. Que podem ser utilizando ícones, hachuras, né? Pontos, linhas e outros. Como a gente tem aí no exemplo. Alguns desses símbolos, eles apresentam padronizações. Como o azul para representar a água. No caso, uma linha azul representa a água. O verde representa florestas e áreas verdes. Linhas com traços para representar as ferrovias. Como a gente tem aqui a ferrovia de tráfego, ferrovias planejadas. E aviões para representar aeroportos. Entre outros inúmeros exemplos que a gente tem, certo? A escala. A escala, ela indica a relação matemática entre o espaço real, como a Pró falou para vocês, em um espaço reduzido, né? Que seria o espaço do mapa. Porém, ela, no entanto, né? Portanto, aí, ela vai apontar a quantidade de vezes que uma área deve ser reduzida. Para poder caber aí nesse local aí do mapa. Aí, aqui a gente tem um exemplo. Cada centímetro do mapa equivale a 346 quilômetros, certo? Então, a escala aí é 1 por 36.600.000. Ela pode ser, então, numérica ou ela pode ser, nesse caso, representado aí, desta forma, né? De forma mais reduzida. Orientação, como a Pró disse para vocês. A orientação, geralmente, se utiliza uma seta com a direção norte, que aí a gente já vai saber onde fica o leste, oeste e sul. Ou se usa, neste caso, a rosa dos ventos. É importante no sentido de apontar a direção do mapa, indicando-nos para que lado fica o norte e, consequentemente, os demais pontos cardeais, né? Aí, ela vai poder se apresentar como rosa dos ventos ou, então, com uma seta apenas indicando o norte geográfico. A projeção cartográfica indica a técnica que foi empregada para poder fazer o mapa. Que pode ser desta forma, retangular, ou na forma de cone, né? Ou a gente pode fazer ali na forma de quadrado, pegando só uma região. Pode ser a região do polo, ou pode ser a região onde fica o nosso próprio continente, né? Não importa. Qual o local que a gente vai analisar, certo? Então, essas são as projeções cartográficas. É a forma, é a técnica empregada para poder fazer o mapa. Observem esses dois mapas. A gente tem aqui o mapa do Brasil e nós temos aqui o mapa MUND, né? O mapa do mundo, no caso do planeta Terra. Ele é aberto. Diante do que estudamos e dos elementos cartográficos, pense. Os mapas apresentados anteriormente, eles representam uma mesma extensão ou área? Sim ou não? Como você chegou a essa conclusão? Será que eles apresentam? Observem só. Eles apresentam a mesma extensão e a mesma área, gente? Não, né? Por quê? Os mapas, eles não representam extensões e áreas semelhantes. Uma vez que o primeiro não há um maior detalhamento, né? Ali a gente só está vendo o mapa do Brasil. O segundo já representa um espaço maior. O primeiro representa um espaço menor. O segundo há um maior detalhamento, porque vai representar aí um espaço maior. Além dessa observação, há outra diferença que seriam em relação às suas escalas cartográficas, né? Que é o quanto que foi reduzido para poder caber ali naquele espaço. Vamos ver aqui alguns tipos de mapas. A gente tem o croque, que a gente já estudou nas aulas de matemática e ciência da natureza, né? Como fazer o croque. E esse croque também é um tipo de mapa. Nós temos o mapa temático. A gente tem aqui como exemplo esse mapa, né? Onde a fonte aí é o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Onde se tem uma pesquisa sobre a expectativa de vida ao nascer da população idosa. Foi feita aí em 2015. É um mapa temático. O mapa político, que é a divisão geográfica do Brasil aí em regiões, né? Onde nós podemos ver os estados e as regiões. O mapa demográfico, onde vai representar a densidade demográfica. O GPS também a gente utiliza esse tipo de mapa para a gente poder se localizar ou localizar um determinado local, né? O GPS, antigamente, a gente utilizava só a parte de um aparelhinho que a gente comprava para poder utilizar aí no carro. Hoje, os próprios carros já apresentam o GPS e os aparelhos celulares também. Ah, e aqui nós temos um mapa físico, né? Um mapa físico. O mapa MUNGE é um mapa físico, né? Onde a gente pode ver aí todos os países, continentes, oceanos. Isso aqui é um mapa físico. Vamos revisar alguns elementos que usamos na leitura de mapas, né? Os crocs. Vamos lá? E aí, pessoal, tudo bem? Nessa aula, nós vamos aprender deslocamentos utilizando mapas. E eu peguei um mapa aqui, no qual você pode ter acesso até mesmo utilizando o seu smartphone. E, através desse mapa, vamos aprender a nos localizarmos no espaço. E lembrando que o mapa nada mais é do que uma representação visual de uma determinada região. E aqui nós temos uma representação de uma parte do Rio de Janeiro. E aqui eu tenho ruas, tenho comércios, tenho galerias, tem até uma praça aqui, né? E esse é um bom momento para nós entendermos o que são retas paralelas e retas perpendiculares. Olha essa rua aqui, a Rua Nascimento Silva. Eu vou traçar uma reta por ela e ela vai ser paralela a essa outra rua aqui, que é a Rua Barão de Jaguaripe. E elas são paralelas porque elas não se encontram. Ou seja, essas ruas aqui, elas nunca vão se encontrar. Isso que são retas paralelas, retas que nunca se encontram. Agora, se eu colocar outra reta nessa rua aqui, que é a Rua Joana Angélica, observe que essa rua, ela forma um ângulo reto, ou seja, um ângulo de 90 graus com a Rua Nascimento Silva e também forma um ângulo de 90 graus com a Rua Barão de Jaguaripe. Ou seja, essa reta aqui, essa rua, ela é perpendicular tanto à Rua Nascimento Silva quanto à Rua Barão de Jaguaripe. Então, retas perpendiculares, elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. E nós chamamos esse ângulo de ângulo reto. E vamos aprender deslocamento no espaço utilizando esses termos. Digamos que você esteja aqui, na Rua Aníbal de Mendonça, e que você esteja virado nessa direção. Quais deslocamentos você deve realizar para chegar nessa praça aqui? Ou seja, a Praça Nossa Senhora da Paz. Para descrever um deslocamento, nós precisamos de um ponto de vista, um referencial. Esse mapa aqui está planificado. Isso significa que ir em frente aqui é ir para cima no mapa. Então, você deve ir para cima. E aqui tem várias alternativas, não é? Eu posso ir por aqui até chegar na praça. Ou seja, nós podemos utilizar caminhos mais curtos ou mais longos. Vamos seguir esse caminho aqui. Então, nós seguimos na Rua Aníbal de Mendonça. Depois, precisamos virar à direita na Rua Visconde de Pirajá. E aqui temos, de novo, uma coisa muito interessante. Se você pegar o mapa como referencial, você deve seguir para cima. Agora, se você estiver pensando em você como referencial caminhando nas ruas, você vai estar virado para aqui. Isso significa que você deve virar para a esquerda, que nada mais é do que o para cima se você estiver pegando o mapa como referencial. Então, nós devemos ir por aqui, ou seja, o para cima no nosso mapa, ou à esquerda se você considerar você caminhando pelas ruas. E depois, devemos virar para a direita entrando na Rua Barão da Torre. Finalmente, chegamos na nossa praça. Então, tudo depende do referencial. E sabe qual é o legal também? Quando você tiver que ir a algum lugar, é importante você ir percebendo os pontos de referência. Isso porque, se você precisar descrever esse deslocamento, você tem referências. Por exemplo, aqui nós podemos dizer que a praça está perto de uma loja, tem um banco próximo também, tem outras lojas no trajeto. Tudo isso serve como referência, ou seja, serve como base para você conseguir realizar o seu deslocamento. Mesmo que você não saiba o nome das ruas, as referências podem te ajudar na sua localização. E é importante conhecer esses conceitos para você poder utilizar o mapa da melhor maneira possível. Os mapas são instrumentos indispensáveis para a investigação e análise de organização espacial. Ou seja, eles nos ajudam a nos localizarmos no espaço em que vivemos. E com a tecnologia que nós temos hoje em dia, é muito fácil consultar um mapa em seu celular. e, para terminar, vamos analisar quais ruas são paralelas e perpendiculares no caminho em que realizamos. Olha, a rua Aníbal de Mendonça é perpendicular à rua Visconde de Pirajá. Isso porque elas se interceptam formando um ângulo de 90 graus. E a rua Visconde de Pirajá é paralela à rua Barão da Torre. Isso porque elas não se interceptam. E, por fim, a rua Barão da Torre é perpendicular a essa outra rua aqui. E acaba que essa rua também é perpendicular à rua Visconde de Pirajá. Isso porque formam ângulos de 90 graus entre si. Tente descrever outros caminhos e tente descobrir quais ruas são paralelas e quais ruas são perpendiculares. E eu espero que essa aula tenha te ajudado. E até a próxima, pessoal! E agora a gente vai aprender a como usar o Google It. A prova é compartilhar aqui. A tela com vocês, para que vocês possam compreender como a gente utilizar esse Google It, certo? Pronto. Aqui está a tela, certo? Vocês podem colocar lá. Observem aqui, ó. Iat.google.com E aí vocês vão chegar a essa tela aqui. Aqui, nesse aplicativo aqui, tem como vocês observarem vários locais. Observe que aqui tem a escala, certo? Lembra que a gente falou sobre a questão da escala? Que a escala, ela tem uma representação. E quantas vezes foi preciso reduzir para que aquele espaço pudesse ser representado dentro do mapa? Então, aqui indica a escala, certo? Aí aqui tem um local para pesquisa, certo? Uma lupinha. Aqui vocês podem escrever qualquer local que vocês quiserem. Vamos colocar aqui, Feira de Santana. Olha. Vamos pegar aqui, Feira de Santana, Maria Quitéria. A forma mais reduzida. A gente pode colocar Feira de Santana, que vai ver Feira de Santana como um todo. Ó, Feira de Santana. Olha. Procurando, Feira de Santana. Olha que legal. Geralmente, vem ainda aqui com uma informação sobre o local. Aqui, nós encontramos a cidade de Feira de Santana. Mas eu posso reduzir. Eu quero ver, pró, eu quero ver o local onde eu moro. Eu moro lá na Maria Quitéria. Então, vamos lá na Maria Quitéria. E aí a gente consegue ver aonde é Maria Quitéria. Olha que legal. Olha que legal. Esse tipo de mapa, ele é mais dinâmico, né? Porque você consegue observar ainda alguns espaços ali. E você pode ir ampliando, ó. Você pode ir ampliando para você ver de forma mais detalhada o local. Você pode reduzir também, ó. Controlar tudo por aqui também, certo? Então, além do GPS que a gente utiliza aí no nosso celular para analisar aí os mapas, a gente pode utilizar também aqui o Google It, né? Para a gente identificar alguns locais. A gente analisar a distância entre eles. A gente já pega alguma informação aqui. E a gente se localiza a partir desse próprio aplicativo. Tem muitas funções aqui que dá para a gente utilizar, certo? Ó. Tem muitos, muitos itens para serem explorados aqui. Só mesmo para vocês conhecerem uma outra ferramenta que a gente pode estar utilizando para observar, para estudar, no caso, os mapas, certo? A nossa aula, ela vai se encerrando por aqui. Peguem o bloco de atividade de vocês. Realizem a atividade. Cuidem desse material que deverá ser devolvido às escolas de vocês. Devolvam no tempo correto. Tem crianças que não fizeram ainda as atividades de abril. Nós estamos encerrando esse mês, o ano de 2020. O próximo semestre vocês já estarão, né? Quem for promovido em outra série. E se nós não temos ferramentas para avaliar vocês, né? No caso, seriam essas atividades. Então, não tem como vocês serem promovidos. Então, por favor, gente. Façam essas atividades no tempo correto. E entreguem o mais rápido possível às escolas de vocês, certo? Beijinho no coração de cada um de vocês. E até amanhã. Tchau, tchau.